Você sabe que ele não está em jaminho de garrafa. Ontem eu usei. Ontem eu usei, hoje não. Mas fala comigo o seguinte. Porque eu estou proibida a usar jaminho de garrafa. Para mim sobreviver, eu preciso fazer amor todos os dias. Tudo bem, ele não vai morrer por isso. Eu fiquei até preocupado com essa palavra. Como é que você resolve? Ai meu Deus, a Mari está de volta, gente. Graças a Deus. Está faltando uns pedacinhos, mas a gente vai arrumar. Vai arrumar. A gente ajeita isso. Só para me explicar para vocês um pouquinho. Já que vocês acompanharam toda a trajetória. Ficou um pouco no ar ontem. O que aconteceu. A conclusão da biófise é essa. E a lesão mais significativa que teve nos rins. Foi essa lesão do túbulo. Que era uma lesão aguda. Mas, felizmente, é um tipo de lesão que pode ser revertida. Então, o que causou essa lesão? O que eles acreditam que possa ter causado? Foi um conjunto. Tanto alguns medicamentos que eu tomava. Não, eu não tomava hormônio. Para quem perguntou. Ah, você estava tomando bomba? Não, não tem nada a ver. Eu estava tomando muito anti-inflamatório. Com as dores musculares que eu tinha depois de treino. Então, no final de semana, às vezes, eu tomava. A garganta inflama muito. Eu tomo. Eu tomo muito diurético. Porque eu tenho uma retenção de líquido muito aguda. Então, o que eu estava fazendo? Eu retenho muito líquido. Eu estava usando muito diurético. Eu estava usando chá de cavalinha. Eu estava usando comprimidos diuréticos. Eu usava chás diuréticos. Eu usava tudo que falava que era diurético, eu usava. Então, assim, o conjunto dos anti-inflamatórios, com os conjuntos dos manipulados, né? Porque eu tomava alguns manipulados também, polivitamínicos. E a gente já não sabe a procedência do sal, né? Se era um sal de boa procedência, se não era. Então, o conjunto de tudo isso é um caso em um milhão. Entendeu? É um caso em um milhão. Então, mas o conjunto desses medicamentos causou essa lesão renal. E... Acho que foi isso mesmo, né? Junto com os diuréticos. E estava atrapalhando a minha função renal. Ou seja, o corpo da gente é perfeito, né, gente? Tudo funciona, belezinha. Tudo funciona perfeitamente bem. Aí a gente quer ajustar um pouquinho aqui, ajustar um pouquinho ali. E a gente consegue ajustar. Porém, a gente acaba atrapalhando em outro lugar. Né? Então, ah, eu quero tirar um pouco da retenção. Ok, meu remédio vai tirar a retenção. Mas ele vai estar mexendo no micro-organismo. Ele vai estar mexendo no organismo da gente e outras... Em outras partes, né? Então, é isso que aconteceu basicamente comigo. É... A gente vai fazer agora o acompanhamento de 90 dias, né? Que eu vou passar num período aí de reabilitação. Então, ele fez uma comparação que eu tive um infarto renal, né? Não foi um infarto fatal, mas foi um pequeno infarto renal que eu preciso recuperar. Agora eu preciso recuperar a minha função renal completa. O que pode acontecer nesses 90 dias, né? Eu vou ter que fazer um controle de diurese, um controle de defração muito grande. Eu estou tomando alguns medicamentos. O controle de diurese é o quê? Eu estava urinando, o meuzinho estava pegando o líquido do meu corpo e jogando tudo pra fora. Então, eu bebia 2, 3 litros de água. Eu estava urinando 12 litros por dia. A gente conseguiu reduzir isso pra 6 litros e pouco. Mas é muita diurese ainda, né? É muita urina. Então, eu tenho que manter. Então, o que aconteceu com o domingo? Provavelmente que eu passei muito mal. Eu estava num grau de desidratação muito grande. Porque eu estava urinando muito e junto com a urina vai sais minerais, vai vitamina, vai componentes que é essencial pra mim. Então, a gente tem que fazer esse controle e pode acontecer sim. Eu tenho uma desidratação maior, precisar ir no hospital, tomar um soro, recuperar um pouco. Então, a gente vai monitorando aí o controle de diurese com o controle de líquido. Até que o rim se estabeleça. Ele falou que 90 dias vai ser crucial pra gente chegar na conclusão final, assim, da recuperação total. E Deus vai abençoar e Ele me permitiu, até aqui, vai me permitir a cura total. Então, a recuperação total dos meus rins. Então, vai ser esse processo. Eu vou fazer exames todas semanalmente. Eu vou ter que mandar controles pra eles diariamente. Então, vai ser um acompanhamento muito de perto aí nesses 90 dias. Mas, vai dar tudo certo. Se deu certo até agora, Deus vai permitir que tudo o resto dê certo. E, novamente, venho aqui agradecer a inúmeras mensagens, inúmeras... Cara, eu recebi tanto carinho. Tanto carinho. Mandando tanta energia positiva. Falando que estavam orando por mim. É cada mensagem linda. É cada mensagem que sensibiliza. É... O apoio dos colegas aqui, na hora que eu mais precisei. Eduardo, Paulinho. É... O próprio doutor Eduardo. Eduardo, a equipe médica aqui também de Maceió, que foi incrível. Tinha traçado o diagnóstico correto, né? Um negócio que domingo eu passei mal. E eu acabei indo pra... Optando em ir pra Recife. Pela proximidade que eu tenho com o Marco Antônio, né? Mas, assim, é só gratidão. Gratidão. Acho que Deus colocou as pessoas certas, no momento certo. E, novamente, eu friso que passam a se tornar inesquecíveis pra gente, né? Obrigado de coração. Também pelo carinho. Tem o Gilberto também, que é um irmão, um parceiro meu. Um irmão de escolha, né? Um amigo, irmão. A gente já tem mais de 20 anos de amizade. É... É uma pessoa que tá sempre presente na minha vida. E, às vezes, a amizade é isso. Não é tanta convivência igual a gente convivia antes. Mas é na hora de levantar a mão e falar assim... Amigo, tô precisando agora... Ele sempre disponível. Sempre disponível. Sem medir esforços. Então, te amo, meu irmão. Obrigado por tudo aí, mais uma vez, tá? Agora é a vida que segue. Bora. 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 Bora, bora, bora. Ai, ai, ai. É igual o carro velho, gente. Vai ter que trocar umas peças, apertar uns parafusos. É, fazer umas reformas de motor. Mas o carro anda muito ainda, tá bom? Vocês não vão dormir na sua cama, não? Não, não quero dormir. Vocês não vão dormir na sua cama, não? Não quero dormir no teu... A cama aqui, ó, livre. A cama livre. Eu não quero dormir no teu... Ah, mas aí... Ah, você não quer dormir no meu braço? Você quer dormir no... Não tô de cedo. Tá bom. Esse tem apertado aqui pra nós. Por que vocês não vão pra cama, se vocês querem... Verdade, ué? É, sim. Hã? Hã? Então, vamos... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Por que tá bom? É, bem. É, bem. Pronto, vamos dormir, então. Boa noite. Apaga. 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 Agora você tem... Você tem algum... Você tem serviço, né? Hoje eu tenho grande... Porque de repente você vem só parar. Agora não, você vai ter que fazer a obra mesmo, entendeu? Pegar... É, foi basicamente pegar do zero, né? É. Literal, pegando a planta. Pois é. A fundação tá aí. Construa. Precisa sair dessa cara de doente, entendeu? De acabado, de largado. Nem nasceu de novo. É o amém. Nem nasceu de novo. Eu nasci mesmo. Quem nosceu de novo. Eu não sei. Até a próxima. Jamal... Não sei. Gente.